Justiça social A luta continua, meu povo Chega de tanto preconceito Princesa Isabel traz um novo preceito Justiça social é um ser indiferente O futuro melhor depende da gente Chega de tanto preconceito Princesa Isabel traz um novo preceito Justiça social é um ser indiferente O futuro melhor depende da gente Se a cor da minha pele Te assuste e traz medo Isso reflete o teu preconceito A nossa alma não tem corpo Somos iguais perante ao Criador Entenda Eficiente é eficiente Não é coitado nem herói Seu jeito de enxergar Cornojo no olhar Nos causa a dor e nos destrói A vida é mais feliz no mundo múltiplo Sendo homem ou mulher Viva o amor O importante é ter a quem amar Pra homofobia não ter lugar A vida é mais feliz no mundo múltiplo Sendo homem ou mulher Viva o amor O importante é ter a quem amar Pra homofobia não ter lugar Quero um dia de paz Já não aguento mais Respeite meu sotaque Levante meu frente É fácil ser valente Nas redes sociais Meu corpo é julgado Ou visto o corpo Ou muito mago Não sou patorizado A beleza está nos olhos de quem vê Então Procure aprender A sua opinião Guarde pra você Chega De tanto preconceito Princesa Isabel Traz um novo preceito Justiça social É não ser indiferente O futuro melhor Depende da gente Chega De tanto preconceito Princesa Isabel Traz um novo preceito Justiça social É não ser indiferente O futuro melhor Depende da gente Que é gorda minha pele Que assuste e traz medo Que isso reflete O teu preconceito A nossa alma não tem cor Somos iguais Perante ao criador Que venda Deficiente é eficiente Não é coitado nem herói Seu jeito de enxergar Com ódio no olhar Nos causa dor e nos destrói A vida é mais feliz No mundo múltiplo Sendo homem ou mulher Trival o amor O importante é ter a quem amar Pra homofobia Não ter lugar Quero um dia de paz Quero um dia de paz Já não aguento mais Respeite meu sotaque Deboche meu feite É fácil ser valente Nas redes sociais Meu corpo é julgado Ou visto ou morto Ou muito mago Não sou patronizado A beleza está nos olhos De quem vê Então Procure aprender A sua opinião Guarde pra você Chega De tanto preconceito Princesa Isabel Traz um novo preceito Justiça social É não ser indiferente O futuro melhor Depende da gente Chega De tanto preconceito Princesa Isabel Traz um novo preceito Justiça social É não ser indiferente O futuro melhor Depende da gente Essa parte que me emociona